Existe um ditado que fala que quando a árvore perde todas as suas folhas ou perde algum dos seus galhos, na verdade ela está se preparando para continuar crescendo. Bom, vocês, muitos de vocês, nesse exato momento, já receberam as suas notas do Enem. E a partir dali, obviamente, vocês já sabem quais caminhos vocês poderão fazer em 2024, mas principalmente aqueles que não poderão fazer. Bom, para aqueles que tiveram sucesso e conseguiram obter e alcançar o seu tão sonhado sonho, a vaga da faculdade, meus sinceros parabéns, sintam-se abraçados, mas esse vídeo é mais direcionado para aqueles que, infelizmente, não conseguiram. Vocês que, nesse momento, estão em suas casas, vocês que, nesse momento, estão evitando todas e quaisquer redes sociais, ou vocês que, já nesse momento, estão retomando as aulas e recomeçando essa jornada, sintam-se também abraçados. É importante que vocês entendam que o processo, ele é árduo e ele é, sim, bastante difícil. Muitas vezes injusto, muitas vezes desumano e, na maioria das vezes, incompreensível para todos. Às vezes, até mesmo para vocês. No entanto, nesse momento, muito mais importante do que se preocupar em já começar a estudar de uma vez por todas, mais importante do que isso, é você começar a planejar o seu 2024. É colocar a cabeça no lugar, é tentar se afastar de sentimentos abruptos, afinal de contas, sentimentos exacerbados nunca foram bons conselheiros. É você buscar tranquilidade para que você possa tomar as melhores decisões. E, se você não sabe qual decisão tomar ainda, não tome nenhuma. Não é o momento para fazer isso. É o momento, sim, para que você possa viver o seu luto, repousar a sua cabeça, aceitar tudo o que aconteceu aos poucos, mas, principalmente, compreender que até o tropeço pode ser um empurrão para o passo adiante. Meus caros, eu não passei no meu primeiro vestibular e acredito que, se tivesse passado, não teria encontrado a carreira que, hoje, eu tanto abracei. Eu também não passei no meu segundo vestibular e eu lembro o quão foi difícil para mim viver esse limbo, que é não ser mais terceiro ano e, ao mesmo tempo, não ser universitário, não ser graduando de algum curso que eu tivesse escolhido, por exemplo. Eu sei o quão é doloroso ver os seus amigos, os nossos amigos, seguindo as suas vidas e tendo a sensação de que a sua vida está completamente parada, mas, eu já lhes digo de antemão, não está. Pelo contrário, a sua vida está adquirindo as experiências necessárias para que você possa usufruir do seu sonho quando ele finalmente for alcançado. Portanto, nesse momento, mais importante do que se preocupar com o próximo Enem é se preocupar com a sua saúde mental, é se preocupar com o seu equilíbrio emocional, mas, acima de tudo, é se preocupar em continuar acreditando que você merece sonhar esse sonho e merece, principalmente, vivê-lo. E, para isso, é fundamental que você tenha resiliência, a capacidade de se reerguer e que, após todas essas folhas caírem e, após cortar esses galhos que ainda estão atravancando o seu caminho, você possa, finalmente, florescer e sorrir. A gente se vê por aí, meus caros. A gente se vê por aí, meus caros.